Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre como organizar uma mala de viagem. Quem quiser ver é só continuar assistindo o vídeo. Bom meninas, então vamos lá. Aqui eu já coloquei as minhas cangas que eu vou usar na praia. Eu coloquei dessa forma, que é pra não amassar. No caso eu não vou colocar as roupas dessa forma não. Eu coloquei só as cangas mesmo, porque se eu dobrar, elas vão amassar. Depois disso eu vou colocar a minha toalha. Vou colocar assim. Então ela fica assim. Toalharosa. Depois eu vou vir com uma bolsa de praia, que eu também já dobrei. Ela de um jeito que encaixa aqui. Agora eu vou colocar uma outra bolsa que eu vou levar. Eu vou ficar mais ou menos uns 20 dias. Então, aqui eu vou colocar uma... Eu vou levar uma leg. Vou levar só uma, né? Caso eu precise. Não sei. E uma calça jeans azul. Eu pretendo montar looks lá pra vocês, pra estar mostrando pra vocês. Então eu vou colocar ela aqui. Bem aqui no cantinho. Aqui em cima eu vou colocar os meus jeans. Meus short jeans. Então eu tô levando este. Que ele é bem bonitinho. Este. Este. São dois... Quatro shorts jeans. Deixa eu colocar esses outros aqui. Então eu tô levando quatro jeans. Aí eu coloco aqui em cima. Lá está ficando assim. Aquele espaço ali. Aqui eu vou colocar uma bolsa. Uma necessaire, na verdade. Que eu coloquei tudo extra. Prestou barbas. Prendedor de cabelo. Shampoo esse. Encontrador esse. Caso eu necessite. Eu não sei se eu vou precisar. Nesse espaço aqui. Eu vou colocar... Eu vou dividir as blusas. E a saia. Então vamos lá. Aqui eu já dividi. Já dobrei. As roupas. Já. Eu dobro dessa forma. Que é pra não amassar também. Então assim. As roupas já estão passadas. E já estão dobradas. Eu faço tipo um... Eu tipo enrolo. Faço tipo cubinhos. É... Eu vou pegar uma e vou mostrar pra vocês. Então elas estão dobradinhas assim. Eu vou colocar aqui nesse canto. Assim. Dessa forma. Bem dobradinhas. Aí eu vou colocar aqui nesse outro cantinho. Também eu enrolei tipo cubinhos. Não tipo enrolei. Eu dobrei. As camisetas eu dobrei. Como elas são pequenininhas. Eu dobrei. Mas as minhas blusas. Eu já dobrei ela tipo cubinhos assim. Porque ela tem um tecido que é fácil de amassar. Então eu tô levando. Mais ou menos uns... Uns 10 looks. Que eu já até... Assim. Já tenho base mais ou menos de como eu vou montar. Aqui nesse buraquinho aqui. Eu vou colocar as minhas três saias que eu tô levando. Olha essa aqui. Bem fitness. Bem fitness. Bem fresquinha. Aí eu também enrolei ela assim. E aí eu vou colocar aqui. E aí... Tenho essa pretinha. Tenho essa aqui. Que também é super fofa. Super, super fofa. Ela é meio estampa bicho. Bicho com estrela. Também eu vou dobrar ela assim. E vou encaixar ela aqui. Tá encaixadinha assim. Aí eu tenho este outro buraquinho aqui. Que eu vou encaixar mais uma camiseta. Assim. Aí ela ficou dessa forma. Só que eu tenho mais uma saia longa. Pra colocar. E um vestido de renda. Que eu tô levando. Que eu não sei se eu falei pra vocês. Mas eu não vou ficar só na praia. Eu vou passar também em uma cidade de Minas. Vou ficar lá uns três dias. Então se eu for pra um barzinho. Né? Alguma pizzaria. Alguma coisa assim. Eu tenho o vestidinho básico. Pra poder sair. Então. Essa aqui é a minha saia longa. Eu vou colocar ela aqui. E aqui é o meu vestidinho de renda. Eu vou colocar ele aqui. Ela já tá super lotada. Mas eu não deixo de levar. Mesmo que eu não use tudo. Mas são coisas essenciais. Aqui nesse cante eu não mostrei. Mas eu coloquei. Pijama e camisola. Tá? Que são coisas assim. Que vocês não tem como não levar. Então aqui tem short jeans. Tem calça. Tem blusa. Tem camiseta. Tem vestido. Tem saia. Eu tenho uma necessidade da Mary Kay. Que ela é super super essencial. Eu não deixo ela pra trás. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui. Não sei se vocês conhecem. Mas ela é assim. Olha. Ela tem um monte de necessaire. E o mais legal é que ela solta. Ela sai essa parte aqui. Tá vendo? Então o que que eu fiz? Eu coloquei os meus relógios aqui. Aqui eu coloquei algumas maquiagens básicas que eu vou usar mesmo no meu dia a dia. Que eu tenho rímel, sombra, base. Aqui eu coloquei um kit de sobrancelha. E os meus pincéis e lápis que eu vou usar. E aqui embaixo tem um óculos. Tá? Ela tanto pode pendurar. Assim. Como eu posso fechá-la. Vou mostrar pra vocês como ela fica fechadinha. Muito bonitinha. Ela fica tipo uma necessaire. Assim. Gente, é maravilhosa. Então, como ela não coube na minha mala fechada. Eu vou colocar ela assim. Dentro da mala. Tá? E vou fechar. Aqui eu coloquei... Minhas roupas íntimas. Aqui. Que são as sutiãs. E... Aqui o que que eu fiz? Deixa eu mostrar pra vocês. Como que eu fiz pra pôr bem organizadinho assim. É um... Uma bolsinha de silicone da Big Apple. É... Meu namorado ganhou de brinde. E aí eu... E a gente ganhou duas. Uma eu vou colocar as peças íntimas dele. E a outra eu usei pra colocar as minhas. Então, aqui eu fiz dessa forma. Coloquei meia. Essas íntimas. Aqui do lado eu coloquei os meus biquínis. Os meus biquínis estão aqui. E eu fiz este saquinho aqui. De... Cintos. Então, eu coloquei eles aqui dentro. Tem um que ele é compridinho. Ele não dobra. Então, eu coloquei do tamanho dele. É... E coloquei todos os... Os meus cintos. Então, eu coloquei todos eles aqui. Tá? Aí eu vou guardar ele junto com os biquínis. Eu coloquei ele... Aqui. Eu vou colocar e já mostro pra vocês. Então, ele vai ficar aqui. Junto com as peças íntimas. Toda hora cai. Porque eu estou fazendo vídeo sozinha. Então, eu não tenho a ajuda de ninguém. Meu namoro ficou vergonha de gravar na frente dele. Então, toda hora vai cair mesmo. Então, meninas. A minha mala ficou dessa forma. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu guardei os meus produtos de beleza. Aquelas coisas que eu vou levar. Eu coloquei aqui dentro dessa outra necessaire. Então, aqui eu tenho algumas coisas do meu noivo que eu vou tirar. Então, aqui eu tenho o gel dele também que eu vou tirar. Aqui embaixo eu tenho um condicionador e um shampoo. Aqui eu tenho uma máscara da Pantene. Que ele é tratamento intensivo. Fusão da natureza. Toda vez que eu vou pra praia, eu levo ela. Eu acho que hidrata bem meu cabelo. Aqui eu tenho um desodorante. Aqui eu tenho um spray. Então, aqui eu tenho um spray pra cabelos molhados. Aqui eu tenho um... Um óleo pra reparação. Aqui eu tenho um creme de mão. Creme de corpo. Caso eu precise colocar dentro da minha bolsa de praia. Eu já coloquei dentro desse... Esse frasco pequenininho aqui. Aí eu tô levando protetor, sabonete. Outro desodorante. Isso aqui é álcool. Creme de corpo. Perfume. Esse aqui é o meu perfume... Coffee Seduction. Da Boticário. E tenho aqui... E tenho aqui... Um Colgate Blast. E o meu perfume... Tchuan Tchuan. Então eu coloco eles aqui. Pra ficar mais fácil. Pra mim poder tá manuseando. Então eu coloco o cofiquinho. Tchuan Tchuan aqui. Aqui eu tenho um creme dental. Creme dental. Aqui eu tenho um creme pro rosto. Da Avon. Aqui eu tenho... Pessoa barba. Escova de dente. Então... O que eu tenho aqui. É isso. Bom, meninas. O que eu tinha pra falar é isso. Eu não mostrei no vídeo. Mas eu tô levando um par de tênis. Algumas rasteirinhas. E um salto. Caso eu precise ir a uma festa. Ou a um restaurante. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica em gostei. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.